Fala aí galera, tudo bem? Hoje eu vou falar sobre um caso que, bom, se você usa o Reddit bastante, provavelmente você já ouviu falar. Trata-se do caso Lake City Quad Pills. Alguns dizem que esse é um dos mistérios mais antigos da internet e o mais antigo do Reddit. Mas antes de começar o vídeo, eu gostaria de pedir pra vocês se inscreverem, deixarem um like e também mencionarem nos comentários quais tipos de outros casos que vocês querem ver, seja de true crime, mistério da internet ou de terror em si. Isto posto, vamos começar. Se você usa o Reddit, provavelmente já ouviu falar do mistério chamado Lake City Quad Pills. Para alguns, é apenas mais um boato de fórum. No entanto, outras pessoas acreditam que seja uma conspiração envolvendo assassinos de aluguel, operações especiais e até responsáveis por comandarem esquemas de pedofilia. Nesta esteira, mesmo que já tenham se passado mais de 10 anos desde que diversos programadores e decodificadores tenham iniciado sua busca na internet, existem conclusões interessantes, mas nada 100% concreto. Interessado em saber mais sobre esse grande enigma? Então, fique atento. Para se entender totalmente essa história e o que são as Lake City Quad Pills, precisamos falar inicialmente de alguns personagens e de um famoso subreddit, que é como se fosse um fórum menor dentro de um fórum maior, que é o Reddit, chamado Jailbait. De acordo com o site The News Blender, essa comunidade era voltada a compartilhar imagens com teor explícito de pessoas hipoteticamente maiores de idade, mas que aparentavam ser bem mais jovens. Por causa disso, a comunidade acabou sendo exposta pela CNN em 2011, juntamente ao seu criador, que figurava sob o usuário Violenta Chris. No entanto, ele não era o único moderador deste subreddit, que é mais ou menos um administrador. Havia também o usuário que alegava ser um ex-veterano de guerra chamado Religion of Peace. Acredito que vocês já pensaram, pô, com certeza essa pessoa estava envolvida em algo questionável, certo? Pois bem, de acordo com relatos em diversos sites, ele falava sobre diversos assuntos, como violência, ateísmo, política, dentre diversos outros temas. Mas não era apenas isso. Ele promoviu seu infame site, chamado LakeCityQuietPills.com, cujo conteúdo era focado principalmente em nudez feminina, especificamente com o teor do subreddit rjbait. No entanto, muito antes do ocorrido com rjbait, assim chamado, ou sobre o Reddit, de acordo com a nomenclatura do site, esse alegado ex-veterano havia parado de postar, haja vista que havia falecido em julho de 2009, data na qual um usuário de nome 2-6, ou usuário 2-6, de acordo com a nomenclatura oficial do Reddit, postou que o Religion of Peace havia falecido. Ele também o chamou pelo nome de Milo, vou me referir assim a ele agora, porque é mais breve do que Religion of Peace, e mencionou o que faria com os bens dele. Depois disso, começaram a procurar sobre essa outra pessoa que havia postado sobre Milo na internet. E foi esse fio que começou a ser puxado, e que finalmente começou a dar corpo ao mistério citado em questão. Ainda, de acordo com o site Unresolved.me, começaram a relacionar esse usuário com um de nomenclatura idêntica a essa em um site chamado FARC, conhecido como um antecessor do Reddit, de certa forma. Ele se chamava Angel2-6, é um nome familiar, não? É o mesmo usuário do nome do Reddit, só que escrito por extenso. Digo, mesmo nome de usuário do Reddit, perdão. E isso ainda não era tudo. Adivine sobre qual e-mail ele se encontrava registrado no site. Angel2-6, arroba lakecityquitepills.com Mais uma referência ao infame site. Nessa esteira, no site FARC, os comentários do Angel2-6 eram maritalmente voltados a armamentos. Ou seja, parecia que eles tinham algum tipo de ligação ou relação com um passado militar. Mas espera, isso daí não é tudo. A conta dele ainda fazia referência à seguinte frase. O que pode ser traduzido em português para Abre aspas, distribuindo pílulas silenciosas de Lake City para abastar dos nojentos que precisam de descanso permanente desde 1968. Fecha aspas. Com todo esse conhecimento, alguns usuários do Reddit começaram a investigar o site por acreditar que tudo isso não passava de um grande boato com o escopo de levar mais visitantes a ele. E foi aí que encontraram mensagens de um tal de Angel, trocando mensagens com outro indivíduo chamado Shade, no qual eles falavam sobre postagens de trabalhos misteriosos e que pareciam ser voltados para operações especiais com descrições estranhas e descrevendo principalmente os idiomas que precisavam ser falados conjuntamente à forma de pagamento. Além disso, foram abordados alguns conceitos como Bricking, que é inutilizar algum tipo de eletrônico, e Iron Key, que é um dispositivo removível que se encontra encriptado. Apesar de toda a confusão, todo o hype, todos os boatos, enfim, de tudo que ocorreu, teve uma questão que jamais foi solucionada sobre esse caso. Estamos falando especificamente sobre como uma das pessoas tinha acesso ao link direto referente ao assassinato de Mahmoud al-Maghou, perdão, provavelmente eu falei esse nome errado, que ocorreu em Dubai. Mas não é só isso. Existiam descrições que eram relacionadas supostamente a esse assassinato no HTML da página referentes ao dia 18 de janeiro de 2010, um dia antes de Mahmoud ser executado. Além disso, aos supostos assassinos foram entregues cartões de crédito de uma cidade que se localizava ao lado de Lake City, chamada Storm Lake. Esse ponto em específico pode ser coincidência, de fato. No entanto, de qualquer forma, nos chamou a atenção por causa das semelhanças acima apresentadas e que parecem ter alguma relação com esse assassinato. Ainda no site unresolved.me, encontramos alguns dados a mais que demonstram um enorme simbolismo e que, de certa forma, podem levar a comprovar que nenhum nome verídico foi utilizado, mas sim codinomes. Traduzimos o texto da imagem para o que consta, enfim, a seguir. Em várias postagens online, o usuário do Reddit, chamado User 2.6, que mais tarde escreveu mensagens semelhantes no código do site Lake City Quiet Pills, referiu-se a seu amigo mais velho, usuário Religion of Peace, com Milo. Muitos presumiram que este era o primeiro nome deste indivíduo falecido e leram os obituários dos Estados Unidos à procura de um homem falecido chamado Milo. No entanto, e se esse não fosse o nome dele? E se fosse uma espécie de título, ou uma classificação, ou mesmo uma sigla? Durante a minha pesquisa, descobri um white paper intitulado Operações de Apoio de Inteligência e Paz, alguns conceitos práticos, que, linkando no site do podcast, você pode ler, se quiser. Mas uma passagem deste white paper diz O conceito de oficial de ligação de inteligência militar existe há muito tempo no Reino Unido. O objetivo é ter um grupo de oficiais de inteligência treinados e disponíveis com uma ampla experiência que possam ser rapidamente destacados para qualquer área de missão potencial, para auxiliar no planejamento e preparação de qualquer operação de manutenção da paz, potencial que seria antes do desdobramento, e eles também podem ser designados como reforços temporários no caso de surgirem requisitos de inteligência específicos. Então, oficial de ligação da inteligência militar? Milo, talvez? Agora, se voltarmos nossa atenção para outra figura nessa história, o usuário 2.6, também conhecido como Angel 2.6, muitos tentaram encontrar algum significado oculto neste nome, acreditando que o nome sugere algum tipo de coordenada ou localização oculta. No entanto, e se a verdade estiver apenas no título? 2.6 Heave é uma expressão popular na cultura militar britânica, tanto que tem sua própria página na Wikipedia. Um trecho desta página diz Na Grã-Bretanha tem um significado mais amplo e é frequentemente utilizado em qualquer situação onde um esforço coordenado de puxar é necessário, frequentemente onde marítimos estão envolvidos, mas quase sempre com a mesma frequência quando os civis estão trabalhando juntos. Então, você me diz, isso tudo foi um esquema estranho ou há algo para isso? Além de o assassinato de Mabud Almabu para permanecer sem solução até hoje, a história por trás das pílulas silenciosas de Lake City permanece em solução. Isto posto, é interessante ainda de falarmos sobre uma importante série de tweets feito pelo youtuber Barely Sociable, e que aumenta ainda mais a discussão e explica se o caso do Lake City e White Pills foi resolvido ou não. Ele declara que todo esse caso não passa de uma grande farsa. No conteúdo de seus posts, ele diz que todo esse caso não passava de um boato feito por um jogador de Second Life chamado Trent Katzo, que possui um amigo chamado Tigor Spotstripes, ou seja, não havia nada de mercenários e todos esses usuários que criaram uma conta e geraram informações sobre Lake City e White Pills no Reddit, eram na verdade uma pessoa. Ademais, foi dito que eles criaram um server na Deep Web logo após que o hosting que estava o site caiu. Levando em consideração esses fatos, as postagens e explicações concretas sobre Lake City e White Pills até hoje em 2021, no Reddit e no Twitter, acreditamos que seja mais um boato na internet com o objetivo de chamar a atenção de diversos usuários e criar uma lenda urbana. Evidentemente, trata-se de um caso bem elaborado e ainda podem surgir mais informações sobre ele. Na possibilidade disso acontecer, e é bem grande considerando que mais e mais conteúdo aparece sobre esse assunto, traremos para vocês o que encontraremos. Bom, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Aliás, não se esqueçam de seguir a gente nas mídias sociais, com os links que eu coloquei na descrição, se inscrever e também deixar um like no canal, como eu mencionei no começo, e também se vocês quiserem ver vídeos relacionados a esse do canal, é só clicar em um dos quadrados, que tem um vídeo relacionado e também uma playlist sobre o assunto. Um grande abraço e até a próxima!